Mano, e eu que resolvi dar golpe fingindo fazer teste de humildade, olha no que deu! Ó, o golpe vai ser o seguinte, a gente vai fingir que a gente tá fazendo um teste social, vai pedir dinheiro, e pra primeira pessoa, em volta de um monte, a gente dá o dobro do piques que ela der. Aí a gente pede pra outra pessoa, e outra pessoa vai dar um valor maior, a gente só pega e vai embora. Os terroritas! Que bonitinho, gente! Ô, titio! Oi! Eu duvido você dar um trocado baixo pra mim, tem que ser baixo, porque eu sou pobre, viu? Eu te indianei pra mim, criança! Não, mas é um trocado baixo, pode ser mil! Como assim? Um trocado baixo! É! Que porra é essa? Cinco, um! Caralho! Então tem como, eu não tenho celular, eu sou pobre, nem celular eu tenho, você imagina! Ô, louco, titio! Aí você pede pra estar do teu colega do lado! Ô, tu pobre! Eu acho que ele tem, viu? Tem cara que fica mandando mensagem pras gatinhas! Ela é bem gado mesmo! Peguei tua avó! Olha, ó! Fala a banguela! É seus pais? Isso daí? Não, a titia é que eu conheci agora! Ela começou o namoro há três dias, ela quer casar já! Ah, ela tá bem embalada, ela é assim mesmo! Não, ela tá certa, tem que casar, mulher é feita pra casar hoje! Mas não é casar, casar não dá certo! Por que não dá? Tio, você gosta de berinjela, tio? Que? Você gosta de berinjela? Eu não! Essa blusa é bem bonita do set! Tem uma pesquisa aqui da Ibev aqui, ó! Que tá escrito que se você casar e dormir agarrado com a pessoa que você ama, você vive mais ano! Tá escrito aqui, ó! Mas o ruim... Mas o ruim que você ama ela e ela não te ama, entendeu? Sempre tem alguma coisa de errado! Ô, tio, você já foi corno? Não! É porque isso aí é papo de corno! É, eu já entendo já, porque o amigo aqui do meu lado já foi, né? É, ele conta! Ah, vocês são muito íntimo, então! Uhum! Você vive de broderagem, como diz o povo por aí? Não! Não faz broderagem? Eu não posso falar o que a gente faz aqui, né? E o que vocês fazem? É, é porque eu boto atrás e ele vai na frente da mulher, entendeu? Não entendi! Mas você não pode ouvir isso não, criança! É, sabe aí que você não entendeu! Você não vai me dar o trocado baixo, então? Eu tô sem celular mesmo, eu juro! Jura? Depois eu te dou! Eu também acho que eu vi ele, ó! Ele não tem levado ali, ó! Olha, ele tem! Manda aí! Vai ela aí! Ele mandou aqui, ó! Essa de cabelo veio em beleza e peguei! É, é abelhinha, meu! Qual que é o seu passaporte? É o Fubuki? É! Fui, tá aí mesmo! Ah! Que dinheirão, hein! Eu falei que era ter que ser trocado baixo! Eita porra, me mandaram 50 mil aqui! Tô fudida! O que que me mandou 50 mil? Fui eu, fui eu! Obrigada! Fui eu, fui eu!